Todas as meninas têm aquele sonho de se tornar uma Barbie, aquele conto de fadas da Barbie, aquela vida glamourosa e entretanto no outro dia eu estava a fazer scroll no Pinterest e vi outfits e eu pensei, por que não recriar outfits que outras pessoas criaram e puseram lá no Pinterest? Porque geralmente esses outfits eles mostram mas é só as peças das roupas e nunca tipo vestida num corpo. Hoje eu vou recriar outfits que eu vi no Pinterest inspirados pela Barbie. Acho que vocês não têm noção. Vejo só esta caixa! Ela é gigantesca e está aqui tudo o que eu mandei vir para recriar esses tais outfits porque... por que não? Eu vou-vos mostrar aqui as imagens das fotos que eu queria recriar. Eu guardei alguns mas não vou recriar todos porque houve uns que eu não consegui encontrar uma peça parecida para fazer esses outfits mas vou fazer dos que eu achei as peças das roupas e que combinassem e assim. Afinal não foram dois pares de sapatos mas três. Ah, eu estava estragada. Mas eu gostei! Estes são... não podem ver ainda mas já viram. Mas pronto, este é para um outro outfit que é diferente e aqui está o outro sapato. Eu depois vou-vos mostrar. Vou-vos mostrar as peças. Este é o top. Tenho que tirar a caixa. Ok! Em primeiro lugar vou recriar este outfit porque eu gostei muito. Porque é super simples e parece que dá um ar assim meio que elegante. E eu gosto muito de estilos assim super simples. Não gosto de coisas muito extravagantes. Tipo corta aqui, corta ali, não sei o quê. Assimétrico, não sei o quê. Eu não gosto muito dessas coisas. Temos aqui o primeiro outfit. Nem sabia se as roupas me iriam servir mas... Esta saia ela é super apertada. Para respirar está difícil. Mas ela até assenta bem. Faltou aqui o sapato que o que eu encontrei que é mais parecido com esse é este aqui rosa. E também não sei se eles vão-me servir porque havia uns que tinham o meu tamanho e havia outros que não. Digam-me lá se isto não é super Barbie. A parte de trás então é assim tipo brilhante. Uau! Eu também me bueda impressionada com estes sapatos porque eu só me bueda giros. Especialmente a parte de baixo. Mas não sei até que ponto isto dura porque eles não puseram... Estão a ver, normalmente os sapatos aqui têm aquela parte para andar. E este é todo assim em brilhantes. Portanto, se tu fores usar mesmo estes sapatos para andar, não sei como é que isto depois vai ficar, não é? Mas gostei do detalhe aqui do nome da marca aqui assim. Eles são super confortáveis. Ah, pois esqueci-me da outra parte do outfit que é o casaco. Não consegui encontrar um casaco especificamente igual àquele, mas encontrei este blazer e não estava nada à espera que ele fosse este rosa choque. Que tal? Eu acho que a cor do sapato não combina muito com a cor do blazer porque eu não tinha ideia que a cor do blazer ia ser este rosa choque. Porque na imagem parecia que ia ser um rosa mais clarinho que isto. O que é que vocês estão a achar? De todo, se este blazer fosse da mesma cor que os sapatos, ia ficar mesmo top. Este outfit eu o adorei só simplesmente por ser tudo de ganga. Eu sei que não parece muito Barbie, mas só o facto de ter a cor rosa já dá aquela ideia. Mas como eu tinha dito no início do vídeo, isto são outfits inspirados pela Barbie. Não significa que são os outfits que a Barbie usou, a boneca, não a atriz, mas vocês estão a entender. Passando a pergunta. Eu não estava à espera que a ganga, a cor da ganga da saia com o top não iriam combinar. Eu não encontrei, quer dizer, encontrei uma saia parecida com essa da foto, mas a cor não combinava com o top. Entretanto modifiquei um bocado o outfit, então eu escolhi esta saia que tem uma vibe mais Barbie. E na foto este era o meu outfit favorito. Até não está mal, porque até giro o sapato e não sei o que, só que pronto, é ganga, é azul, as pessoas associam mais o rosa com a Barbie. Mas não faz mal, porque a Barbie também tinha outras roupas que não eram rosa. Este outfit é simplesmente a coisa mais clássica, mais simples que eu vi. E como é todo o cor de rosa, é muito fofo. Este rosa é muito fofo. Espero bem que as roupas que eu mandei vir, espero bem que seja um desta cor. Porque são peças diferentes que não fazem parte das mesmas marcas e assim. E entretanto pela imagem tu não tens muita noção das cores, não é? Porque tu vês a cor na imagem e depois quando vês ao vivo, às vezes não é a mesma coisa. Porque isto tudo foi encomendado online. Estou triste com este outfit, porque queria que ele desse certo mesmo. Eu até gosto das calças, elas são uma cor mesmo bonita, é um rosa bebê. Só que o top, eu não consegui encontrar um top parecido com aquele da imagem. Então eu escolhi este, que era mais ou menos estilo, só que não é, porque aquele tinha o fecho aqui. E tinha um bocado de gola alta. Mas eu queria mesmo que ao menos a cor combinasse. Mas esta rosa é muito mais, tipo, aquela rosa assim, tipo cor de pele. E este é mesmo um rosa rosa. Infelizmente estou triste. Falta alguma coisa aqui neste outfit? Espera aí. Sim, comundei outro sapato da Barbie também, da mesma marca. Vejam como é que os sapatos são. Também são bodas giros. Está aqui escrito Barbie. Não, este sapato é mesmo Barbie, desculpem-me lá. Mas este aqui, acho que é um número acima do meu. Porque não tinha o meu número 35, então eu mandei vir o 36. Tenho sapatos que eu sou 36 e outros são 35, não sei. Mas geralmente eu sou 35. Não vos mostrei aqui o detalhe, porque este tem a Barbie escrita e este tem o logo da Barbie aqui. Este sapato grita Barbie. Estas são mais altas que as outras. E mesmo assim, com o salto alto, as calças continuam gigantescas. Possa! As calças deviam ser, tipo, mais ou menos até aqui, este comprimento. Mas são assim, tipo, de andar a arrastar no chão. Estou a gostar bem dos sapatos, já. Só que como eles são novos, ainda dói, dói aí no pé. Ainda bem que não tinha 35. Porque se eu encomendasse 35, eu ia estar a morrer aqui. Porque como tem o espacinho, de ser 36, ainda tem o espacinho, ajuda bastante. Senão eu estava aqui a morrer. Estou triste com este outfit, porque ele era mesmo para ser... Faltou outra coisa. Faltou o casaco. E também eu não encontrei um casaco rosa que combinasse. Como já devem ter visto, eu não encontrei nada que combinasse. O casaco que eu vi, que esse cara ia combinar, era desta cor. Porque, como ele é branco, ou é beige? É branco ou beige? Já nem sei. Mas, como ele é uma cor assim clarinha, e supostamente o estilo era para ser assim, cor clarinha, eu pensei que ia combinar. Agora, não sei, vocês digam se combina ou não. E era para ser mais do estilo do que está na foto, mas não consegui. Epá, eu fiquei muito triste por causa deste look, porque nada combinou. Este outfit, para mim, é um outfit que grita clássico Barbie. E eu queria escolher outfits simples. Mas também queria incluir um que fosse mais ou menos mais como se fosse os outfits que a Barbie usou mesmo. ou da boneca, se vocês se lembram, ela tinha uma roupa que era exatamente como esta. Não digo tipo os padrões e assim, mas tipo, o estilo está lá. Eu lembro muito bem desta roupa, porque também não tive muitas Barbies, mas pronto. Sim, este outfit também modifiquei a saia, porque não encontrei nenhuma saia idêntica à da fotografia. Mas, tinha uma parecida, só que a cor não combinava com nada, então não estava encontrando nada em rosa. E entretanto, o pullover também não encontrei em rosa. Mas encontrei em azul, daí eu ter mudado a cor de tudo. Porque a saia, como não encontrei o mesmo padrão na cor rosa, então eu decidi, porque não meter uma saia branca, porque é uma cor neutra. Algum diz que este vai ser o outfit que eu vou mais gostar. Ok, ok. Estou a gostar, só que a ideia era a camisa ser mais comprida, para se ver um bocado a camisa aqui a sair. Mas não faz mal, não faz mal, eu até gostei assim. Gostei da camisa e tudo. Este pullover também está fixe, só que está a faltar uma coisa, não é? Está a faltar algo, o que é sapato. E o que é que eu fiz, também encomendei o sapato para combinar com este outfit, claro. Então eu encomendei sapatos azuis, a combinar. Ah, está ao contrário. É da mesma marca, é a mesma coleção, da mesma marca com a Barbie. Só que ele não é brilhante como os outros, ele é tipo normal. Por acaso cheira a sapatos. Estão a ver aqueles sapatos novos, quando vocês compram sandálias, não sei o quê. Tem esse cheiro característico da sandália de sapato, também não sei, olha. Até já está sujo. Este também é 36, porque também não tinha 35. Fica ligeiramente grande, mas dá para usar. Porque também como eles são mais bicudes à frente, apertam um bocado, então eles até servem bem. Então, o que é que vocês acharam deste outfit? Eu gosto, eu até gosto, ele é simples, clássico. Tem aquele style tipo de escola, sei lá como explicar, mas... Eu gostei, gostei, sim senhor. Eu gostava muito de saber o que é que vocês acharam destes outfits, por isso deixem na caixa dos comentários o quanto é que vocês avaliam cada um dos outfits, qual foi o vosso favorito. E muito obrigada por terem estado comigo hoje neste vídeo. Se ainda não estás inscrita no canal, não te esqueças, inscreve-te, porque vou trazer mais vídeos como este e outros mais engraçados e divertidos. Até à próxima. Tchau, tchau.